Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Newstar Socket 5 galera, e esse galera no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente ali ó conseguiu uma vitória de 3 a 0 ali contra a equipe do Cruzeiro e perdemos ali para a equipe aí do Flamengo galera, bora tentar fazer aqui diferente, bora tentar fazer 2 vitórias aqui nesse vídeo vamos pegar aqui a equipe aí do Curitiba e depois a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil semifinal aí da Copa do Brasil, jogo difícil vai ser, e esse aí, estamos aqui em quarto colocado aí com 52 pontos vai ser jogo difícil aqui contra eles, então vamos que vamos aqui ó, a gente está brigando aqui contra o Fluminense contra o Corinthians e contra o Santos aí pela essa liderança, a gente está a uma distância muito grande ali do Santos, bora ver aqui, bora ver aqui ó, tem algumas coisas aqui do treinador, treinando mais 4 equipe mais 3 fãs e mais 1, a gente foi bem ali ó, foi um desempenho muito impressionante contra o Cruzeiro muito bem, sua finalização de perto foi impressionante, a gente jogou muito lá contra o Cruzeiro bora ver aqui tem mais algumas coisas aqui ó, no... isso aqui parece que é o jornal aqui do jogo, então bora ver ó primeira classe, assim o treinador do esporte descreveu o desempenho de Tic contra o Cruzeiro ele vai ganhar muitos outros ademineradores se ele continuar jogando assim, nossa a gente jogou muito ali, chega a gente foi de primeira classe galera, é muita coisa a gente ia ouvir isso aí de um técnico aí, dizer ali coisa pra gente ó, isso aqui beleza, é, é ok, bora aqui, eu quero ir pro jogo logo assim, a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui, eu não quero que o vídeo fique muito grande bora pegar a equipe do Coritiba, vai ser fora de casa lá na casa deles, bora aqui, coisa aqui, nossas coisas aqui ó, comprar jogo e aqui é comprar música, pronto, feito bora, vamos que vamos pro jogo é isso aí, vamos que vamos aí pro jogo aí, vai ser aí contra a equipe do... do Coritiba, vai ser um jogo difícil, seu control aqui tá meio bugado hoje hein, então mas tomara que não seja, não fique bugado aí quando a gente for pro jogo vamos que vamos aí, contra a equipe do Coritiba, rola a bola ali, começa o primeiro tempo aí contra a equipe do Coritiba, bora pedir a bola aqui se for possível, pediu, a gente já tá no ataque, bora tentar o chute paga legal aí, da equipe do Coritiba, a gente já começa ofensivo aqui, já começamos pra cima, a gente tem que jogar aquele futebol lá que a gente jogou contra a equipe do Cruzeiro bora tentar fazer o mesmo desempenho aqui, olha o ataque do Coritiba, vai pra fora ali, tiro de meta ali para a equipe do esporte, cobra, olha o toque de bola, nossa, passou, passou direto ali de mim pensei que não ia vir certo, bora tentar passar por aqui, tocar aqui, nossa, aí não né, aí não né, já comecei tocando a bola ali errado não podemos jogar assim, a bola ali, não deu tempo da gente chegar nela, olha o ataque ali da equipe do Coritiba, olha o toque de bola ali no meio não chega ali no nosso companheiro da equipe, o esporte tá encontrando dificuldade aí no comecinho do jogo eles tão marcando muito bem aí a equipe do Coritiba, bora tentar aqui correr na diagonal, bora tentar puxar aqui, não deu ali não deu muito certo o que eu queria, o que eu tava planejando é que o jogo tá totalmente chato aqui, a gente não tá conseguindo passar aqui da marcação do Coritiba, o Coritiba tá marcando muito bem aí o jogo vocês tão vendo, a gente não consegue nem passar ele de meu campo, chegar, meu campo a gente consegue, a gente não consegue ali chegar aí no goleiro dele, só não começou ali, a gente deu aquele chute quando o chute do jogo, jogo muito chato aqui pra gente, eles tão marcando bem o jogo aí, tomara que não venha assim do mesmo jeito aí pra esse segundo tempo, a gente tem uma roubada de bola ali, mas não deu muito certo ali sobrou ali para a equipe deles, já vem ele tocando de posse de bola ali, tocando a bola ali no ataque da gente pô ali, ganhou a bola hard ali no nosso zagueiro e não consegue tocar a bola beleza, a gente não conseguiu ali tocar a bola rapidão, a gente toca ali, roubada de bola ali, bora tentar pedir aqui, não deu ali ele não alcançou ali a bola, tem um contra-ataca aqui pra gente, bora tentar fazer esse primeiro gol ali bora invadindo ali, ah, já, gol da gente ali, ia, 1 a 0 ali aos 61 minutos aqui, bora aqui pra fã não ganhamos fama ali, eu acho que só ganha fama quando a gente vai ali pra aqueles fotógrafos ali eu pensei que ia ali pra ali também, ia, mas não vai, então beleza, isso aí eu já sei, então a gente vai ter que fazer aí, bora, a gente já conseguiu aqui fazer um golzinho, uma 0 ali pra gente, conseguiu ali no contra-ataca ali, ó a bola aqui pra gente, vou tocar aqui no nosso companheiro, a gente passa aqui na carreira, ele toca aqui pra gente alcança essa bola, nossa, quase que a gente perde ali, bora tirar aqui, bora tocar, não vai dar ali pro nosso companheiro ele está marcado, bora voltar, opa, tiramos de um, pô, essa marcação deixa tão chato, hein, tão chato, hein, mas não tem, não tem isso, a gente faz, olha o chute, sobrou, olha o gol, gol da equipe do esporte, 2 a 0 ali contra a equipe do Coritiba a gente voltou bem rápido, a gente tem feito aquele gol ali, eles fizeram uma ótima defesa ali, nesse lance ali olha o toque de bola, perseguiu a volta ali pra gente, não voltou, olha o toque de bola, não, tocou errado ali pra gente é galera, tem mais um ataque aqui, mais um contra-ataque, a gente pode fazer aí, mais um golzinho, olha o toque, nossa a mais um chute torta, toda vez quando dá aquele negócio ali, não tem como a gente fazer gol é, é galera, eu acho que vai ser esse o placar aí, que está ali, 2 a 0 ali pra gente contra a equipe do Coritiba, mais uma vitória aí, para botar ali no nosso currículo a gente foi muito bem, finalização, chutes, para ver, agressividade, não foi muito bem porque a gente não ganhou muitas bolas ali, 4 chutes da gente, a gente jogou muito bem o jogo quando a gente está em campo, não tem para ninguém, bora ver aqui, nota 8.5 tá bom, 8.5 é a média ali, que a gente tem que ganhar, galera, aqui, a gente ainda permanece aí no mesmo campo, mesmo canto ali, ó, a gente está 1 ponto aqui, atrás do Fluminense e a 6, é, 6 pontos ali, a 6 pontos deles ali, é, vai ser difícil, mas bora tentar e reverter isso aí, treinador mais 2, equipe nada na fase, menos 3, porque a gente não foi lá na, na coisa do, quando a gente, para comemorar, aqui, fã, mas a gente também não ganhou nada, aqui, ó, bom trabalho contra o Coritiba, mas você precisa intensificar um pouco mais, beleza, a gente tem que ganhar mais bola ali nos jogos, bora ver aqui, tem mais alguma coisa aqui, ó, dilemas, dilemas, bora aqui, infância, bora infância, bora infância, aqui, porque está 100% de treinador, bora pegar agora pela Copa do Brasil aí, semifinal da Copa do Brasil, a equipe do Botafogo vai ser fora de casa o jogo, vai ser um jogo muito difícil, bora tentar ganhar aí, fazer um bom placar lá, para a gente decidir, decidir aí o jogo dentro de casa, a gente aqui conseguindo, pelo menos, um empate de 1 a 1, galera, fazendo só um gozinho aqui, tá bom demais para a gente decidir lá fora, dentro de casa, nossa, o jogo tá chovendo, hein, galera, vai ser difícil aqui o jogo, chovendo, já é difícil, sem estar chovendo, imagina chovendo, ó, nossa, e o jogo já começa a bugada ali, já, tomara que não continue assim, tocou já totalmente errado ali no jogo, olha a roubada de bola ali, tem um ataque ali para a equipe do Botafogo, pega essa bola, galera, pega, boa, pegou aqui, ó, essa bola é minha aqui, bora pegar essa bola aqui, bora, deixa eu ver que tem alguém para tocar nesse carinha aqui, bora tentar passar aqui nas costas dele, pedir aqui na frente da impedimento, mas voltou, será assim, é, impedimento não teve como, a gente tentei voltar ali, mas não deu tempo, 0x0 ali contra a equipe do Botafogo, já tocaram ali pra gente, nossa, não tá pedindo, esse controle que tá, 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 só quer pedir quando quer, a gente, quase ali, abre pra cá, contra a equipe do Botafogo, a toque de bola ali na frente, olha, lançamento lá na frente, tira essa bola daí, pô, ali, raio, casado ali, da equipe do esporte, olha a bola aqui pra gente, bora pedir aqui na frente, toca na frente, pra mim, cara, troca, as vezes os caras, eles, eles não gostam de tocar a bola, tem mais de lança aqui pra gente, bora tentar aqui fazer nosso primeiro golzinho aqui na partida, tem dois jogadores ali na nossa marcação, tem uma ali tentando da gente em cima desmarcar, nossa, nossa, nessa, eu fui burro, hein, eu vi o cara em pedido e me toquei, na moral, mas beleza, bora tentar fazer pelo menos um golzinho aqui pra gente, pode ser muito bom aqui pra gente, a gente afastar uma besteira ali, e o técnico vai dar força quase, olha que eles conseguem fazer o gol, pressão ali da equipe do Botafogo ali no finalzinho do primeiro tempo, não era pra gente ter feito aquela cagada ali, mas beleza, bora tentar reverter esse aí nesse segundo tempo, contra eles, bom que vamos aí pra esse segundo tempo, tomara que dê certo aqui pra gente, a gente não vem jogando bem aqui o jogo contra a equipe do Botafogo, bora tentar ganhar aqui uma bola aqui no ataque, se a bola vem pra cá, a gente vai pra cima deles, tem mais um ataque aqui pra gente, bora tocar aqui nosso companheiro, quase ali que a gente consegue, bora pedir aqui nas costas, sai, sai, olha a bola aqui pra gente, pega novamente aí, o goleirão aí, da equipe do Botafogo, já tá difícil ali o goleiro, hein, pra gente fazer gol aí, tá difícil, bora tentar mais uma vez, a gente tem que insistir, bora insistir, bora tentar, ganhou, nossa, ganhou, ganhou, boa, pede, pede, nós quase que já toca errado ali, nas nossas costas, pra tentar aqui passar por esse zagueiro deles aqui, que vai ser difícil, que eu tô legal, tolho, chute, bola aí galera, conseguindo aí, fazer um a zero aí na casa deles, e quase já garantido aí, a classificação para final da copa do Brasil, a gente pode ser nosso primeiro título aí, pra gente colocar, pra gente colocar aí no nosso currículo aqui de jogador, ó, acho que tem uma posse, ó, tô pedindo aqui, nossa, quase que a gente consegue ali, tentar ganhar essa boa, conseguiu ali um pé, desarme, pode ser mais um desarme, tá o carrinho, nossa, eu tentei dar o carrinho, não deu, não sei porquê, vai ser esse controle da carrinho, só quando quer, ó, toca aqui no nosso companheiro, e tocou totalmente errado ali, o técnico, eu acho que o professor vai puxar nossas orelhas, aí, quando a gente terminar o jogo aqui, ó, tem um posto de bola ali, a perseguida ganhar, não ganhou, é 80 minutos, aí galera, conseguimos a vitória, não é um bom, e é uma boa vantagem aí, para o próximo jogo aí, contra a equipe do Botafogo, vai ser muito bom lá pra gente, fora de casa, a gente já consegue uma boa vantagem aí, para o jogão contra eles, ele jogou bem, o jogo foi totalmente equilibrado aí, contra eles, beleza, aqui está aqui, o jogo da semifinal, o outro jogo foi em São Paulo, e Botafogo foi 0x0, o jogo, bora ver aqui, nossa nota 8.5, foi, tá, a gente não foi bem, eu sabia que a gente deu uma caída ali no futebol da gente, bora ver aqui, no próximo vídeo, vamos pegar aqui a equipe do Bahia, e o jogo de volta aqui, contra a equipe do Botafogo, tomara que a gente consiga a vitória, o 0x0, no 0x0, a gente passa para a próxima fase, mas bora em busca da vitória, já para a gente se garantir já aí na final, ou contra o São Paulo, ou contra a equipe do Vasco, então galera, no final de 0x8 por aqui, não é que a gente jogue para encontrar, no próximo vídeo, encontra eles, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha na rede social aí galera, sigam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!